Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento, sorrisas e compartilhar Também não é sobre correr todo o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraços, as várias plantas estão aqui Já viria de bala, parceiro, e a gente é só o passageiro, preste essa parte Laia, 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 laia Tchau Tchau